Não tem dificuldade que não seja invencível. E eu pratico o budismo para o impossível. Então é no meu dia a dia, às vezes nas coisas mais sutis, quando eu vejo o que é conquistar o impossível. Na verdade é você mudar, é você mudar o coração. Então essa mudança do coração, polir o meu coração, para mim é o ser budista. É essa felicidade indescritível de praticar o budismo. Meu nome é Monique. Eu tenho 29 anos, eu pratico o budismo e Tirem há 12 anos. E atualmente eu sou vice-responsável da RM Jacarepaguá. Eu sou responsável da Divisão Feminina de Jovens. Além disso, eu faço parte do Grupo de Relações Públicas da HSGI. E também faço parte de um grupo de treinamento, um grupo horizontal chamado Grupo Cerejeira. Meu nome é Antônio Nakamura. Pratico o budismo e Tirem há 40 anos. A minha função na Associação Brasil SGI. Hoje, internamente, é coordenador da Organização na Cidade de São Paulo. E também vice-presidente da BSGI. O budismo Nityiren surgiu no século XIII. Um sábio chamado Nityiren revelou, baseado nos estudos que ele fez no Sutra do Lótus, que é o ápice dos ensinamentos de Siddhartha Gautama ou Sakyamuni, a revelação de que a prática como era realizada antigamente, no tempo de Sakyamuni, perderia a eficácia. E que deveria ser feita através da manifestação do poder interior, que é a recitação do Nam-myoho-renge-kyo. 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 O Saga Gakkai é uma associação religiosa que reúne praticantes do budismo Nityiren com treinamento humanístico com base nos princípios de paz, cultura e educação. O Saga Gakkai surgiu no ano de 1930, exatamente porque seus fundadores eram educadores. Saburo Makiguchi, primeiro, ele era diretor de escola, conheceu José e Toda e encontraram nos escritos budistas que eles tinham em mãos esse propósito da educação. Não a educação escolar apenas, mas a educação do próprio ser humano. Fazer com que a filosofia do humanismo se transforme uma filosofia palpável em todas as culturas, em todas as religiões. E a essência dos ensinamentos do budismo é exatamente fazer com que as pessoas pudessem descobrir em si mesmo o potencial para atingir um grau de felicidade que se chama iluminação. A religiosidade não se encontra exatamente em adorar algo externo, mas fazer desse algo externo uma referência do sagrado que é a vida que reside no seu próprio corpo. A desviundade somos nós. O estado de Buda está dentro de nós. Então, a única responsável pela minha felicidade sou eu. A única responsável por tudo que acontece na minha vida sou eu. por isso do princípio da lei de causa e efeito. Todos os resultados que se manifestam na minha vida, sejam eles positivos ou negativos, só eu que sou responsável, capaz de mudar essa circunstância. Legenda Adriana Zanotto A pessoa pode morrer, o corpo fisicamente morrer, mas a vida, a energia, ela fica em estado latente. No momento propício, a pessoa vai renascer de acordo com as circunstâncias que ela determina. O budismo fala, inclusive, que a gente escolhe nascer desse pai, dessa mãe, naquela localidade. Toda forma que eu sou hoje, na verdade, eu determinei renascer assim. Mas tudo está registrado na vida da pessoa. Então é óbvio que ela vai ter as tendências se manifestando, enfim, as questões kármicas acupuadas de outras existências também se refletindo na vida atual. Mas a prática do budismo, Nichiren, ela possibilita, de fato, essa visão de esperança de que não importa o que você fez no passado. O budismo, Nichiren, é muito a partir de agora. Com essa prática, você consegue elevar esse estado de vida e poder governar a sua vida de uma forma melhor. Significa, basicamente, devotar a vida à lei de causa e efeito, influenciando o passado, o presente e o futuro. E a partir do momento que a pessoa recita o Nam-myoho-renge-kyo, ouve o Nam-myoho-renge-kyo, a própria vida entra no equilíbrio. Porque o Nam-myoho-renge-kyo é a lei do universo, é a lei do equilíbrio. Não é o equilíbrio do corpo, mas é o equilíbrio da mente, do sentimento, dos sentidos. E que a pessoa comece a sentir. Quem está muito perturbado, normalmente, começa a se acalmar. E com essa mudança interior, começa também a ver o mundo de uma forma diferente. Quando eu recito o Nam-myoho-renge-kyo, eu sinto uma felicidade muito grande, uma alegria indescritível. E, de fato, a prática proporciona esse estado de vida elevado, essa tranquilidade, essa paz, esse discernimento, para poder encarar os problemas no dia a dia. Naturalmente, que um praticante busca aquilo que é necessidade imediata, é solucionar seus problemas. E, dessa forma, também, naturalmente, essa prática faz com que as pessoas consigam enxergar os outros como si mesmas. E, ao ver outras pessoas como se fossem elas próprias, começa a desejar a felicidade delas também. E esse desejo pela felicidade é que transforma um ambiente, transforma um grupo, uma família. Essa família que me ensinou, eles já praticavam há algum tempo, eles vieram morar em Salvador e eles me convidaram para uma reunião. Foi então que eles me propuseram o seguinte, você não quer desafiar algo na sua família para você melhorar? E daí eu lembrei desse aspecto conturbado que nós vivíamos e decidi, objetivei junto com eles, de começar essa prática religiosa para melhorar uma circunstância familiar. As mulheres da minha família sempre foram muito autoritárias. Então, eu já estava absorvendo também um pouco daquilo e eu percebi que, eu melhorando, com certeza o meu ambiente melhoraria automaticamente. Foi daí que a minha prática ganhou força. O praticante precisa recitar o nome Horenge Kyo, até para poder elevar o estado de vida, ter as comprovações oriundas da prática na vida. A prática, de fato, é você praticar, ter essa constância. O estudo é muito importante para as pessoas entenderem o que ela está praticando, não ficarem fanáticas e, de fato, terem compreensão dos fenômenos que acontecem na vida. De fato, com a sabedoria oriunda da prática, poderem potencializar ainda mais os benefícios da prática da fé. É importante conscientizarmos que a mudança das condições que nos rodeiam passa, obrigatoriamente, pela nossa transformação. Esse princípio de fé, prática e estudo, de fato, chama a responsabilidade para si, enquanto praticante, de que eu não dependo de um ser externo. Então, eu tenho a minha prática, a recitação do Namio Horenge Kyo, que nós chamamos de Daimoku, que Nichiren Dachonin revelou como a essência do Sutra do Lotus. E o Gongyo é uma cerimônia que os praticantes realizam pela manhã e pela noite, que é a recitação do primeiro capítulo e do décimo sexto do Sutra do Lotus. O Gongyo e o Daimoku se completam como se fosse uma oração principal e uma oração complementar. E o Daimoku, que é a recitação do Namio Horenge Kyo, ela é a oração principal. Mas o Gongyo, ele tem a função de, pela manhã, eu decidir como é que vai ser o meu dia, eu não peço que o meu dia seja feliz. Eu decido que o meu dia vai ser um dia feliz, um dia produtivo, um dia onde eu vou poder colaborar para a felicidade de outras pessoas. E no final do dia, no segundo momento, quando eu recito a cerimônia de Gongyo à noite, eu tenho a oportunidade de agradecer pelas conquistas que eu obtive naquele dia. O próprio Nichiren, ele escreveu algo que nós chamamos de mandala, o Gohonzon, considerando que o ser humano é incapaz de fazer uma prática de observação interior, que o ser humano necessita de uma referência externa. Então, esse Gohonzon, ou esse mandala, que está dentro do oratório, na verdade é como se fosse um espelho, que o ser humano pudesse enxergar com os olhos e perceber que tudo que está escrito lá corresponde ao sentido da sua vida. Ele só é aberto, o oratório só é aberto para a prática, a recitação do Nam-myoho-renge-kyo ou do Gongyo. Nós oferecemos frutas ao Gohonzon, nós temos os ramos verdes, o verde significa a eternidade da vida, o sino, o som, ele é muito usado também para a marcação do tempo do Gongyo, inicial, Nam-myoho-renge-kyo. O incenso, né, que tem o aroma, né, enfim, mexe com os órgãos dos sentidos, e a vela, né, iluminação, luz, água, oferecemos a água que dispensa explicações ao quanto que a água é vital, é importante. Então, esses oferecimentos, na verdade, não é para nenhum ser externo, não é para nenhuma divindade, é para a nossa própria vida. Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo. Então, quando o praticante vai para diante do oratório, né, recitar daimoku ao Gohonzon, é como se ele estivesse diante de um espelho para observar a própria mente. Muitas vezes esse espelho pode estar embaçado, né, então, com a prática do Nam-myoho-renge-kyo, ele consegue polir esse espelho para observar a própria mente. Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo. Toda a apresentação do budismo é feita de pessoa a pessoa, através da conquista da confiança, do respeito. E ensinamos esse mantra, podemos chamar assim, então, na meu horengui, que eu nem insistimo, sugerimos que a pessoa pratique. E quando ela decide se tornar uma praticante, o membro, ela própria, faz o requerimento do mandala, do go ronzo. Não existe uma iniciação. O que existe é a minha decisão. A partir do momento que eu optei por iniciar o budismo, aquele é o ponto principal para eu iniciar a minha prática. Dali eu já começo a praticar o budismo. Efetivamente, para me tornar um budista, eu preciso receber o meu go ronzo. É marcado um dia, e a Soka Gakkai realiza uma cerimônia de concessão desse go ronzo. Todos os membros possuem seu altar em casa, onde fazem a recitação do na meu horengui, além de trechos do próprio suta do Lótus. Inicialmente foi um desafio, porque eu me converti aos 15 anos, então a minha família continuou. Eu praticava a sua prática religiosa, né? E eu praticava, às vezes, até de forma escondida em casa, porque as pessoas não aceitavam. Eu sou praticante budista, eu não sou simplesmente budista, né, do budismo Nichiren. Então a prática é diária. Então pela manhã e pela noite, eu realizo a cerimônia religiosa na minha residência, e aos poucos a minha família foi compreendendo, e hoje a minha família pratica junto comigo. A Soka Gakkai, ela proporciona muitas reuniões semanais em núcleos de bairros, para membros associados, né, e convidados, pessoas novas que querem vir a praticar, conhecer o budismo. Então, as reuniões acontecem na casa das pessoas, as pessoas cedem as suas casas voluntariamente, para que as reuniões possam acontecer. Normalmente as pessoas iniciam na comunidade ou no bloco. Com o passar do tempo, então, podem ingressar em grupos específicos, né, Existem grupos horizontais, principalmente para os jovens, né, orquestra, forais, para que as pessoas não fiquem apenas presas simplesmente na prática, na recitação do mantra e da oração. E dessa forma se tornar uma pessoa, um cidadão, realmente motivado a crescer, não somente na organização, mas na família e na própria sociedade. As reuniões, quando acontecem na sede, no caso, aqui nessa nossa sede, são reuniões maiores. E normalmente são reuniões porque nós precisamos nos fortalecer, encontrar os companheiros, receber incentivo de veteranos, estudar alguma matéria específica, para daí, quando formos à nossa localidade, no nosso bloco, na nossa comunidade, estarmos mais preparados, estarmos mais embasados para enfrentar os desafios do dia a dia e os nossos desafios pessoais também. O budismo de Nietzsche e da Estonia nos ensina a buscar as soluções dentro de nós. A organização promove estudos do budismo, promove inclusive testes, para que as pessoas também tenham interesse em estudar e aprender, para que a fé não se torne algo fanático, ou seja, não praticar apenas pela prática, mas compreender o que está praticando. Lembrar-se só é estar absolutamente convicto de que, por meio da própria presença, é possível transformar tudo. Nós temos os goxôs, que são as cartas, os escritos do Buda Nichirenda Shonin. É a partir dos escritos que o presidente Kieda também faz as suas orientações, e que acaba sendo o ponto central dos nossos estudos. Mas nós temos vários outros livros, principalmente por termos o nosso mestre vivo, doutor Dessa Kieda, a gente tem várias oportunidades de literatura, com orientações do nosso mestre, com base nos escritos do Buda Nichirenda Shonin. Nós temos um jornal da nossa organização, uma revista, então esses periódicos são muito importantes, que embasam as matérias dadas nessas reuniões de núcleo. Nós temos como tirar algumas dúvidas e incentivar outras pessoas da prática budista também, sem contar os inúmeros livros que nós temos nas literaturas, nas escrituras de Nichirenda Shonin também, que nos fortalecem a praticar. O Budismo de Nichirenda, propagado pela Soka Gakkai, não existe uma hierarquia religiosa. Pela organização, pela associação, existe sim uma hierarquia funcional, para fazer a organização andar, para fazer a organização fluir. Então nós temos o Tsunesaburo Makiguchi, que foi o fundador, o Joseitoda, que foi o segundo presidente, e atualmente o doutor da Issa Piqueda, que é a quem nós nos referimos como mestre. Todos os líderes dirigentes são voluntários, são pessoas comuns, normais. A gente quando recebe o convite para ser dirigente, na verdade é um grande desafio, em meio a todas as atribulações do dia a dia, se entregar um pouco mais pela felicidade das pessoas, pela paz mundial, que nós chamamos de Kosen Rufo, que é o grande objetivo de praticar o Budismo na BSGI, na Soka Gakkai. E aí o bacana é que a prática faz a gente voltar... Opa, peraí, sou eu. A sabedoria é que o Budismo não dá para a gente, de parar de olhar para o outro como o culpado das nossas felicidades ou infelicidades. Nosso mestre, o presidente Keda, ele considera que não devemos amaldiçoar o sofrimento, os problemas, mas fazer das dificuldades um ponto de partida para o que nós chamamos de revolução humana. Não é simplesmente evoluir de acordo com os acontecimentos, mas re-evoluir partindo de um ponto e buscando um objetivo claro que é a transformação social. A prática do Daimoku me deu muita sabedoria de enxergar de fato quem era a Monique no meio de tanta turbulência, principalmente de desarmonia familiar. Eu vivia num histórico de desarmonia familiar muito grande. Então, de ter sabedoria, de saber lidar com as pessoas, de saber conduzir a minha vida, de tomar as atitudes certas, das horas certas, de poder quebrar essa corrente de sofrimento. O Budismo Nichiren mostra que é você que tem que mudar. Eu me entreguei de fato a essa mudança, em buscar essa harmonia para provocar essa mudança externa. Hoje eu vivo um outro cenário completamente harmônico. Eu sou feliz onde eu trabalho, consigo colocar em prática no meu dia a dia o que eu aprendo dessa filosofia humanista na vida. Então, o que é mais legal é isso, você conseguir ser feliz, traduzir essa felicidade aonde quer que você esteja. As ações da Soka Gakkai e o Budismo Nichiren, eles me possibilitaram perceber o potencial que eu tinha. Aos poucos, eu fui tentando colocar tudo isso que o Budismo ensina na minha vida diária, através das ações com a minha família, através da relação com os meus amigos. E o que eu conquistei através disso foi justamente uma condição de vida onde eu parei de sofrer. Eu deixo de sofrer porque eu entendo que a minha felicidade depende de mim. Na primeira vez que eu participei de uma reunião, eu lembro que o aspecto das pessoas, as pessoas me olhavam no olho e as pessoas agradeciam por eu estar naquele momento ali. As pessoas me receberam com muita alegria e aquilo para mim foi fantástico. Era tudo o que naquele momento eu estava precisando. Para mim, o que é particular do Budismo Nichiren é o viver, estar praticando em meio às pessoas. É sempre a paz, cultura e educação que estão permeando essa filosofia humanística, com base no Budismo. E o que eu vejo no Budismo Nichiren é exatamente o Budismo para a sociedade, para as pessoas comuns. Ser budista para mim é a maior das alegrias que nessa existência eu poderia ter conquistado. Eu vim de uma família humilde, de um pai alcoólatra. Não tem como explicar o que são 12 anos tendo esse olhar processual, vendo o que é você mudar um destino, mudar toda uma trajetória de uma jovem que poderia ter ido para um outro caminho. E quando eu olho para as minhas escolhas, todas elas são baseadas nas orientações do meu mestre. Não tem dificuldade que não seja invencível. E eu pratico o Budismo para o impossível. Então é no meu dia a dia, às vezes nas coisas mais sutis, quando eu vejo o que é conquistar o impossível. Na verdade é você mudar. É você mudar o coração. Então essa mudança do coração, polir o meu coração, para mim, é o ser budista. É essa felicidade indescritível de praticar o Budismo. É a 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 felicidade indescritível de praticar o Budismo. Música